Mais obrigada pelo convite que muito me honrou e portanto espero fazer jus a esse mesmo convite com a apresentação da minha tese de doutoramento. Portanto, eu teria muito para dizer nesta apresentação em relação à tese, mas vou tentar resumi-la ao máximo, sobretudo falando dos museus de escravatura, que foi o meu scope principal. Portanto, esta tese foi defendida em 2020 e teve como objeto a memória de experiências históricas traumáticas e a sua constituição em património cultural, com especial atenção, como já disse, para o caso da escravatura. O porquê da escolha deste tema deveu-se à duração do tráfico transatlântico, que foi o único na história, e o seu impacto na sociedade não estar totalmente inserido nas narrativas locais, nacionais e regionais. Obviamente que após a Segunda Guerra Mundial o holocausto permitiu o aparecimento de outras memórias difíceis, nomeadamente a escravatura. Obviamente que esta tese de doutoramento iniciou-se em 2015 e que desde 2015 até aos dias de hoje alguma evolução ocorreu. Portanto, espero e pensar que já não é bem assim. A ênfase deste projeto foi na produção e circulação de significado, na questão da representação e na avaliação dos processos de mediação. Para isso foram utilizados estudos de casos museológicos específicos, onde se valorizaram a análise de suportes, tecnologias, linguagens e discursos implicados na mediação da comunicação e da memória. A análise destes estudos de casos partiu de uma abordagem empírica, com base em visitas de estudo e observação direta, e de uma metodologia concebida a partir de contributos teóricos, portanto que poderá ser visto no enquadramento teórico da minha tese. Tudo isto resultou numa grelha de análise, que eu vou apresentar em seguida, com o propósito de escrever e comparar os diferentes estudos de casos, com relação à questão central do papel da comunicação, na construção da memória coletiva e da sua constituição em património cultural e em objeto museológico. Para explicar melhor alguns conceitos, eu vou, e também a própria tese, eu vou partilhar o meu ecrã. Pronto, então aqui há três conceitos primordiais, o de memória, o de património e o de comunicação, como eu disse anteriormente. A memória aqui e a identidade que geram sentido, a organização social e unificação de um grupo, mantendo o coeso e ancorado em referenciais simbólico-familiares. Este projeto pretende contribuir para a construção de um sentimento de identidade, com base na ideia de memória coletiva e para a capacidade de supressão de memórias traumáticas. Ao nível do património, surge enquanto objetivação da memória, com o seu registro material e imaterial, contribuindo para a construção de uma identidade coletiva num trabalho continuado de coesão social. E a comunicação, por fim, que é a representação e a comunicação, surgem aqui como ferramenta-chave para um processo de cura complexo, individual e coletivo, transmitido uma imagem do passado que não é necessariamente o seu registro histórico, mas que vai servir as necessidades do grupo enquanto retrato do mesmo. Aqui, portanto, houve quatro perguntas de partida para este projeto. Primeiro, qual a importância da comunicação de memórias difíceis para a sociedade em geral e para o indivíduo em particular? Como inscrever o conceito de memórias difíceis na área das ciências da comunicação? E qual o modelo mais adequado para a comunicação de memórias difíceis em geral e no setor museológico em particular? O último é, de facto, aquilo que estou a falar nesta apresentação, qual é o modelo de comunicação mais adequado para os museus de escravatura num enquadramento particular, numa comunidade em mudança e com condicionantes sociais, culturais e económicas. Portanto, os estudos de casos que eu decidi analisar foram sujeitos a estes quatro pontos. À descrição das características da sua envolvente, a vários níveis, e a isso recorri a várias estatísticas, análises de documentação, etc. A uma descrição qualitativa, que me obrigou a uma observação não participante em cada um deles, ao registro do espaço físico, etc. Descrição e avaliação de estratégias institucionais e de comunicação, com a recolha documental, análise de estratégias, estudos de público, entrevistas em profundidade aos próprios setores de comunicação, e, por fim, verificar os resultados concretos destas estratégias, levantamento de notícias, análise, etc. Tudo isto, e também o enquadramento teórico, permitiu construir a grelha de análise que vou apresentar em seguida, que é esta. Não sei se conseguem ver bem, tenho algum receio que esteja um pouco pequeno, mas vamos tentar e vou tentar explicar. Portanto, esta grelha de análise, vivido-se em identificação, enquadramento geral, projeto museológico, dispositivo museal, e o museu como numerotécnica e médium de experiência. Portanto, cada estudo, cada caso, foi avaliado através destes tópicos, digamos assim. Portanto, aqui, em cada um deles, eu procurei inscrever aquilo que considerei o mais importante. O enquadramento geral, obviamente que fala da contextualização geral do museu em análise, a data de abertura, os objetivos principais, etc. O projeto museológico fala de vários pontos, nomeadamente da durabilidade da exposição. O que é que eu quero dizer? Se é uma exposição permanente, se é uma exposição temporária ou itinerante. No caso dos museus de escravatura, de facto, foram todas permanentes. Depois, analisei o ambiente, a cenografia, o percurso expositivo, o guião expositivo. As técnicas de exposição. Portanto, uma das técnicas que eu verifiquei foi a abordagem Head, Hands and Heart. Qual é que eram, de facto, os mais proeminentes? O tipo de comunicação. Se é uma comunicação textual, visual, auditiva, etc. Os esportes, painéis de texto, painéis interativos, os tipos de visitantes. E também, só um bocadinho. Se é um visitante socialmente motivado, intelectualmente motivado. E, por fim, a comunicação institucional. O dispositivo museal, propriamente dito, este ponto tem como objetivo ligar, finalmente, tudo o que está em descrição anteriormente, demonstrando qual a intenção, pressupostos e efeitos que resultam das opções de museologia apontadas nos pontos anteriores. E, por fim, o museu como mnemotécnica. Portanto, aqui eu vou apresentar os estudos de caso que eu trabalhei. Tenho que fazer aqui referência que, na minha tese de doutoramento, eu parti de casos gerais para casos particulares. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, houve um primeiro momento em que foram tratados museus, exposições de caráter geral, ou seja, de vários tipos de temas. Desde, fui a Hiroshima ao Japão verificar o museu sobre a bomba nuclear. Fui a Robben Island na África do Sul. Começava a trabalhar em Angola, aproveitei. Portanto, para tratar do apartheid. Também, obviamente, que aos fit não poderia faltar. Ou seja, houve quatro principais, gerais, e depois parti para o caso particular da escravatura. Obviamente que, e uma das conclusões da tese é que, de facto, independentemente do tema, o projeto museológico acaba por ter características semelhantes. Aqui nesta apresentação eu vou referenciar, como é óbvio, como é verificado no meu título, apenas os museus de escravatura. Poderia ter escolhido outros, nomeadamente o Museu Afro-Brasil no Brasil, poderia ter tratado do Museu de Lagos, mas trabalhei essencialmente no International Slavery Museum em Liverpool, no Reino Unido. O Museu de Escrevatura de Luanda, Angola, portanto, tendo trabalhado lá, estava consciente da contextualização, portanto, do país. E o National Museum of African American History and Culture em Washington, D.C., acima de tudo que foi o último, que foi analisado, sendo também o mais recente. Começando com o primeiro, o International Slavery Museum. Só para dar aqui alguns pontos rápidos do museu, este museu integra o National Museum of Liverpool, ele localiza-se no Merseyside American Museum, em Albert Dock, em Liverpool, que é património mundial do Mnesco, e no século XVIII e XIX esta área foi um dos maiores centros de comércio de influência global, tendo um papel crucial no Império Inglês, e onde 80% do tráfico de escravos era controlado. Os lucros do negócio ajudaram a transformar fisicamente a sociedade, em que se vêem vários edifícios, referências a escravos, e a todo este comércio. Portanto, aqui podem ver algumas imagens, peço desculpa, se calhar estou a passar rápido demais. E aqui o Museu de Escrevatura de Luanda, Angola. Teria muito mais para dizer, mas tendo em conta o tempo, costuma-se ingerir apenas algumas referências. Este museu abriu em 1977, localiza-se nos arredores de Luanda, numa capela do século XVII, onde africanos eram obrigados a converter-se ao catolicismo, antes de embarcarem nos barcos negreiros em direção às colónias. Esta casa pertenceu a uma família escravocrata, que nos finais de 700 e no século XIX, quando se lutava pela abolição do tráfico, esta casa funcionava como tráfico ilegal. Podem ver aqui também algumas imagens. Finalmente, o último National Museum of African American History and Culture abriu em 2016, constitui o XIX Museu do Smithsonian, e destina-se exclusivamente a explorar, a expor a história afro-americana, e seu impacto na história americana e mundial. Já recebeu 4.5 milhões de visitantes, e esta ideia remonta a muitos anos atrás, em 1929, mas foi adiada até aos nossos dias, digamos assim. Tem aqui também mais imagens. Assim, quanto à análise propriamente dita destes museus, há aqui três pontos, na minha opinião, extremamente importantes, e que eu vou tentar-me debruçar um bocadinho mais. Portanto, a narrativa dominante, sem possibilidade de contrar narrativas, culturas dominantes se decidem diminuir o valor de outras narrativas. O que é que eu quero dizer isto? Após a investigação sobre estes três museus, em três continentes diferentes, ou seja, com três encontramentos completamente diferentes, há, de facto, uma ideia, independentemente do contexto, que é a dominância de uma narrativa, em todos os estudos de casos, sem possibilidade de contrar narrativa. O discurso de uma comunidade predominantemente branca apresenta uma tendência que abrange todos os países analisados. Esse discurso evidencia a história da abolição da escravatura como uma espécie de redenção, evitando transformar em memória coletiva o seu passado de escravatura e os crimes nele cometidos contra a humanidade. O Reino Unido é um exemplo, dado que utilizou o seu papel de vigilante internacional contra o tráfico de escravos para evitar uma consciencialização e apresentação do seu passado, cujas marcas, como eu já disse, são bastante visíveis nas ruas de Liverpool, em difíceis dos espaços públicos. Além disso, no discurso histórico, os escravos surgem como figuras passivas e não dominadas, que só ultrapassaram a sua condição graças aos abolicionistas brancos, ignorando as suas lutas e tentativas de emancipação ao longo da história. Por isso, as narrativas da comunidade negra e branca são sempre, muitas vezes, dissonantes, tornando-se essa dissonância especialmente visível em torno dos empreendimentos de construção de museus, exposições e materiais. O segundo ponto, a existência de apenas alguns exemplos de museus no mundo inteiro, inteiramente dedicados à tomática da escravatura. Obviamente que aqui tem vários condicionantes, porque vai depender do país, da cultura e, sobretudo, do poder económico. Na Península Ibérica, Portugal e Espanha apresentam uma escassez de memoriais e museus, apesar do seu papel extremamente importante no tráfico de escravos. Nos Estados Unidos, obviamente que há outras questões, as necessidades de lutas políticas contra o racismo e os vestígios da escravatura, até um momento muito tardio, torna difícil estes consensos em torno da apresentação da memória, o que é notório no museu. Os próprios países africanos não têm museus efetivos e moriais. Existem, mas não nos permitem apropriar-se coletivamente um passado e estes exemplos que existem não têm coleções consistentes e abrangentes. No caso da Golana, aqui estudado, muitos locais de memória no país são desconhecidos, de facto, e apesar dos esforços deste museu, a narrativa ignora o envolvimento do próprio país no tráfico transatlântico. Há aqui outra questão, que é a frágil condição económica da maior parte dos países africanos e uma instável situação política, que podem ser responsáveis, de facto, por uma falta de reconhecimento e prioridades também na agenda dos países. De qualquer forma, este projeto, como eu disse, iniciou-se em 2015 e houve uma evolução significativa na abertura de museus, exposições e memoriais, não só nos países que foram analisados, como em outros. Portanto, este tema desenvolveu-se mais a nível do espaço público. Como o último, referi também os aparelhos de comunicação, quanto às características das opções museológicas, os aparelhos que são tradicionais ainda são muito utilizados, painéis de textos, objetos e artefatos de estímulos reais, não se avançando mais decididamente no sentido de uma estratégia interpretativa e de um exame crítico da história. Numa temática tão difícil como esta, que pretende mudar mentalidades, a mera exposição de objetos e a evitação geral do envolvimento emocional pode tornar o visitante mais informado, mas menos consciente. O Museu de Liverpool e o Museu de Washington são dois exemplos que, de facto, tentam inserir novas formas de apresentar a informação, adotam uma forma mais impactante e apelativa, apelando a tal esse envolvimento emocional. E, portanto, estabelecem aqui uma interação entre aparelhos de comunicação convencionais e aparelhos mais interativos e mobilizadores, para a criação de experiências, nomeadamente o de Liverpool, instalou, fez uma instalação de um navio negreiro e foi, digamos, uma instalação um pouco chocante, digamos assim, porque a pessoa entrava chocante no sentido de, não no meu ponto de vista, mas porque quando fiz a observação no participante, poucas pessoas entraram. E as pessoas que entravam dentro da instalação saíram, portanto, não paravam e não visualizavam, porque era o interior de um barco negreiro, de toda a experiência dos escravos dentro do barco negreiro. Agora, as recomendações, eu espero que consigam visualizar. Ok, portanto, aquilo que eu tentei recomendar no meu projeto, acima de tudo, é que haja um planeamento de estratégia de públicos com o objetivo de mudar mentalidades, através do trabalho colaborativo, em direção a uma visão partilhada e em infância no racional e emocional. Tem que haver aqui exposições híbridas, no sentido de discursivas, que encorajem a negociação e o debate, e imersivas, que permitam criar o conhecimento através da experiência e conhecimento afetivo, de forma a imobilizar aqui as sensações e emoções dos visitantes. Os modos como estes museus lidam com as funções sensíveis não deveriam, como eu já disse há pouco, ser sobre métodos tradicionais, e deveriam ser museus mais inclusivos e envolvidos no espaço público, com o objetivo de não direcionar apenas para um ponto de vista, mas de mostrar várias perspetivas para o próprio visitante construir a sua opinião dos eventos apresentados. Também aconselhei a inclusão de grupos diretamente envolvidos na memória traumática, na construção da exposição, e o porquê? Porque verificou-se, por exemplo, no caso do Museu de Liverpool, que fizeram isto mesmo, ou seja, pedir a um grupo específico a opinião na construção de uma parte da exposição, e daí a minha inclusão como recomendação. Por fim, a exposição deve sempre apresentar as consequências atuais do trauma, referir a escravatura moderna e outras, como outros museus que eu não refiro aqui, a continuação do Conflito Armado na Colômbia, que foi um dos museus que eu analisei, ou a consciencialização dos perigos da bomba atómica, que foi outro. Portanto, deveria haver aqui, eu peço desculpa, vou só minimizar, aqui a captação, capta-consciencialização e transmissão. Ou seja, eu refiro aqui três fases que deveriam estar incluídas na estratégia museológica. A primeira fase, que é a captação da atenção, portanto, a contextualização de factos, através da apresentação de informação histórica, social, cultural e política, numa abordagem racional e emotiva, com a inclusão de aparelhos de comunicação tradicionais. De facto, aqui, eu concordo que eu parte bem neste texto, vídeo, objetos e artefactos. Numa segunda fase, a ideia de consciencialização do visitante, através da interação e envolvimento, proporcionando, nomeadamente, estes contextos interativos que permitam um trabalho colaborativo entre o visitante e o museu, e tornando a visita mais emocional, de modo a criar aqui um sentimento empático. Por fim, uma terceira fase de transmissão de conhecimento do visitante para a sociedade, comporta a voz de uma causa ou tema, obrigando o museu a organizar atividades e eventos que mandam a garantir esse compromisso do visitante para consigo próprio e com a sociedade na tentativa de resolução de temas ainda existentes. Assim, concluindo, em suma, a representação e comunicação surgem aqui como ferramenta-chave para um processo de pura complexo, individual e coletivo, transmitindo uma imagem do passado, como eu já disse, não é necessariamente o seu registro histórico, mas serve às necessidades do grupo, enquanto retrato do mesmo, para lidar com o passado de forma mais construtiva possível e prevenir, obviamente, situações futuras. A comunicação correta e efetiva é fundamental para a aceitação da memória traumática. Um museu, e como escrevo aqui, não é de facto solução para os problemas sociais, nomeadamente a discriminação social ou resolução de traumas, mas é assim um apoio cultural nesse caminho, através da educação e informação conscientes da sociedade. Mas para isso é necessário alterar a comunicação do museu que eu digo na minha tese, o Museu de Histórias Contestadas, pois o modelo tradicional não se adequa, ao que alterar, por suposto, técnicas de exposição, práticas de mediação e significação, numa maior responsabilização do museu e dos visitantes. Muito obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto